E eu maltenho aqui, falo Diogo 99 e sejam muito bem vindos para mais um episódio aqui de Spiderman Playstation 4 Vamos então entrar e ver o que é que acontece Ok, bora vai entrar, vamos Como vocês já no último episódio nós fomos despejados da nossa casa Espera 64476 Pelo transito 33 esse caminhão já terminou o turno Se as coisas não estão aí está sem sorte Espera, por favor, isto é importante Pode ao menos dizer onde está o caminhão Vou verificar Ok, parece estar na garagem municipal na esquina da Baricla Grand Ok, obrigado Eddie Espera, eu acho que ela não puxou Oh, não quero saber Como está ali Não puxou Não deve ser muito difícil encontrar uma pene num caminhão com 30 toneladas de lixo Não deve mesmo Não deve mesmo Não fiques triste Peter Toda a gente já passou por isto Mas não acham boa ideia mudarmos o fato Oh, maltinho, há fatos novos Há fatos novos Falta uma dura avanção Falta que eu vou ver Olha o fato de tudo do Amazing Spider Vou usar isto Maltinho Ué, fixe os fatos que o jogo pôs Pais de fato Aqui do Amazing Foi do primeiro filme do Amazing Spider Man Está bem fixe Vamos tirar uma foto Está trancada Não queremos que ninguém roube o lixo Pois, porque é que vai querer Olha ali Porque é que vai querer roubar lixo Lixo é lixo Lixo é nojento Como é que tu vais ver Espera ai, vamos lá ver como é que Fica esta fotografia Oh, olha aqui Bueda louco meu Bueda louco Será que é possível É possível Desculpe Há alguma hipótese de o caminhão não estar na garagem? Sim, talvez Pode estar algures em Cheio Natal no ocidental Ótimo Estou a caminho Oh cara É improvável Mas às vezes a malta vai comer uma pizza antes de descarregar A sério? Vou procurar nas pizzerias Quase ideia de qual É uma que é jurida por uma família A champs? Não, essa era a alta A Jerry's original Ah, pois Não Espera, acho que estou a ver os caminhões Obrigado, Evy Não tem de quem Espera que encontras suas coisas Ah tá aqui Olha aqui um Deve haver caminhões por perto Aqui também não devem estar, não é maldinha? Pois Aqui também não estão Tem de haver outro caminhão Alguns por aqui Este Ah, espera aí Não sei das minhas coisas Mas há um Cheiro interessante Hoje Este cheiro interessante Deve ser Não sei Ok, onde é que vamos? Espera aí Será que isto é? Bem, a malta pode ter alterado o trajeto por causa do polícia do Osborne Se o caminhão foi pelo trajeto 35 Deve estar prestes a chegar à incineradora Incineradora? Ao pé da ponta de Manhattan Desperse Pois vou É Nossa velho Ponga Ponga Mas o fato? Estava aqui Ah crime Não te preocupes que o Spy está aqui É o grande Spy Já acabou Não estava aqui Então esta é a boa pessoa Não tem mais bandidos a caminho Vou ficar atento Olha importas de que procure alguns Itens pessoais Sim força Vou preencher um relatório de incidente Está ali alguma coisa Tenho de tirar isto Vamos ver o que é mano Poxa cara Boa Só faltava um fato preto do filme de 2007 O Spider-Man que o Tooby Maguire ganha o Veneno Protótipo da bomba de teias O que é que é isto? Será que é um dispositivo de teias para nós? Deve conseguir construir isto Pois deves Deves e tens Mas espera aí Temos isto Um novo Ok E isto Mas de fato Vamos usar isto E dá para desbloquear alguma coisa? Não Mas eu acho estes de fato de desbloquear loucos Olha aqui este Fato de armadura avançada Fato de cavaleiro arcanício Não gosto Eu gosto muito Os meus preferidos É este que é o mais bonito E este é o segundo Este eu não gosto muito maldinho Não gosto muito isto Mas Já está Já está Bora Olha eu digo que acha que é o Spider-Man Não é que acha É eu sou o Spider-Man Hum É isto Toma 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 Ok, mas matinha, bora lá tirar a selfie de este episódio. Hoje a selfie é esta aqui. Porque hoje foi mais um vídeo aqui, Spider-Man, aqui para o canal. Oh, esta imagem aqui está bem bonita, está bem bonita, muito louca mesmo. Portanto, este foi então, não, eu não vou já despedir. Esta foi então a fotografia e bora lá, espero que gostem desta fotografia. Desfrutem, porque eu espero mesmo que gostem mesmo 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 desta fotografia e bora lá, vamos tirar a fotografia. Aqui meus amigos, pronto, foi esta a fotografia. Oh, este fato é bora ali. Como é que convenço a MJ a deixar-me dormir no sofá? Convenço em dizer que queres voltar a namorar com ela. Olá MJ, é o Peter, achas que eu podia dormir aí esta noite? Cá para mim, tu queres ir dormir em vez de um sofá dela na cama dela com ela, com ela. Oh puto, porque é que vocês não estavam zangados? Por que é que vais dormir na casa dela? Claro Peter, tu às vezes és para mim. Oh, espera ai. Ah, esta é a coisa do... É só um sofá. Ah, esta é a coisa do... Acorda-se, não. E onde é que tu tens a cabeça? E onde é que tu tens a cabeça? Tem uma janela fixe, mas dá-me sempre um pressentimento de que se passa algo de estranho. Estranho ali. Um notificação. Parece que a história de MJ foi publicada. Vou procurar outro sitio onde ficar. Estranho ali. Parece que a história de MJ foi publicada. Ela deve estar ocupada com o trabalho. Pois é, e tu... Pois isto não é verdade. Isto é a minha menina. Nossa velho. Ok, tem aqui tipo já uma missão. Mas onde é que é a minha missão? Não, 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 não. Deixaram-me um voicemail. Não, mas não tem um. Desconheci. Oh my god. Vamos lá. Para ali, para ali. Vamos ver o que é que é. Oh my god. Vamos lá. Vamos lá. Black Cat. Black Cat. Black Cat. Black Cat. Black Cat. Ai Spidey. Fostou bifo. Fostou a vida. Fostou a vida. Prometeu-me que ia abandonar essa vida. Está muito porquê? O que é que ela estava a observar? Haverá alguma coisa fora do vulgar? Será? Será esta é a foto? Não está aqui. Não. Não. Fostou. Já chega. Já tira muitas fotos. A relixa é esperta demais para correr riscos destes. Deve estar desesperada por algum motivo. Pois por algum motivo. É melhor ficar atento. Mas com isto temos novas. Então será que nesta DLC que eu provavelmente não vou fazer. Ela vai chegar. Mas fatos maldinha. Será que hoje ainda usamos isto? Ou hoje só usamos isto? Ou hoje só usamos isto? Ou hoje só usamos isto? Vamos para aqui. Espera. Roxan. Espera. Não tem um Spider-Man que eu vi. Havia uma coisa que era a Roxan. Roxan. Está certo. Desculpa. Esqueci-me. Tive um dia difícil. O laboratório perdeu os subsídios. Oh Peter. Temos fato novo. Temos fato novo. Temos. Fato novo. E dá para fazer. Dá para fazer. Cara. Nossa. Véi. Hoje já ganhamos. Com isto tudo. Ganhamos já quatro fatos. Ao ponto de habilidades. Estes aqui é uma boa. Oh. O fato é de uma louca. Tinha que começar com a nossa tia. Ou tia mãe. Não. Nem por isto. Desculpa estar a pedir. Mas. Há espaço para mim no abril. O título deve ser aí. Ganhámos quatro fatos. E eu vou mostrar qual é os fatos que ganhámos. Que é. Este aqui que estamos a usar. E depois ganhámos este. Este. E este. Para o próximo episódio. Vamos tentar usar os outros três fatos. Ao que a mal tinha. Mas. Que episódio. Que tal louco. Mas. Foi isto o vídeo. Espero então que. Tenham gostado. Espera aí. Vamos aí. Do vídeo. Com journal. Vamos andar. Oh. Ponto. Quando eu tiver a acabar eu volto. Ok. Acabámos. Mas pronto. Agora sim. Fou isto. Então. Então que tenham gostado de mais Um episódio aqui De Spider-Man Então adios Fui-se e quem bem